Você sabe, né? Que a gente mais acerta do que erra. Ainda bem, né, gente? Mas pra vocês aí de casa, a gente mostra tudinho! Olha lá! Sextou, hein, bebê? Hoje é dia, hein, danada! Ai, eu vou espiar. Aí, errou! A quarta mala... Opa, a quarta dica da mala. A quarta mala da dica. Do desafio trend desta... Que dia aqui passa, é isso? Dessa terça-feira. Uma coisa que eu, Paulo, que eu organize, eu vou ganhar. A tadinha! Tadinha que barra! Gente, essa equipe, ela é tão competitiva que o Marquinhos tá tendo até crise de ansiedade em dia de competição, é sério? É sério, meu coração tava tendo forte. Põe a mão aqui. Sem brincadeira. Gente, é verdade! É verdade! É verdade! É verdade! É mesmo! Você tá até pálido. Menino! Isso é falta de... Isso é falta de oxigenação no cérebro. Nossa! Eu sou muito ruim pra falar, mano. A dicção ficou em casa, né? É, não, gente. Não é etarismo, não. Mas é sério. E a Mira, que somos os mais velhos, a gente sofreu. Eu? Meu Deus, bicha! Então, de tudo direção... Eu não! Eu não sofri nada! Sofreu sim. Cada um tem o amor que merece, né? Para de prestar atenção no que te incomoda. Põe a cabeça pra outro lugar. Não é cobrança, é apenas o SBT e você. Ou talvez seja... Ai, quebrei a aluna! Aconteceu ou você ser picado por uma cobra e morder a cobra... Aham. E ela sobreviveu? Sobreviveu. Sobreviveu. Foi de brincadeirinha. Ah! Tudo bem, meu amigo? Eu tô bem, assim, ó. Bem mal depois de... Nossa, que tamanhzão que ela tá aqui. Enorme, né? E elas ficam maiores, tá? Elas aqui tão jovens ainda. Dá pra pegar na mão? Dá. Você pega uma pra gente? Ai, meu Deus. Ai, eu tenho um pouco de aflição de... A maioria das pessoas tem, mas são de boas. São boazinhas. É? São boazinhas. Essa não vai me queimar? Não, não. Essa não. Posso? Posso. Não vai me... Me dá um pouco de aflição. Não vai me morder? Não, não, não. Não vai. Tá, 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 uma eternidade depois... Cuidado. Tá, não, tô tomando cuidado. Tá, pode pegar, pode pegar. Ai, é muito fofinha, gente. Você já soprou quente? Vem aqui. Ficamos por aqui. Beijo. É na outra câmera. Ai, meu Deus. O jogo de câmera. Tchau, gente. Jogo de câmera. Agora pra cá. Pra lá. Pra lá. Aqui. Nela Biritite. Chega. Um beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Vamos todos bailar. Bailar, bailar, bailar. Oba, oba, oba. Oba, oba, oba. Não, não, não. É fácil, não é fácil, não. Gente, todos os dias é uma enxurrada de meme. Isso porque a gente ainda não te mostrou que a gente não consegue captar o que acontece por trás aí dos bastidores, viu? Essa equipe é demais. Parabéns. Vou colocar depois lá no meu Instagram, combinado? Aproveita e vai lá me seguir, arroba Mirapilizola, pra você rever os conteúdos aqui da televisão. Combinado?